Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos a Legend of Keepers Um joguinho muito divertido galera, onde você é o mestre de uma dungeon Você é contratado para proteger as dungeons, na verdade, uma dungeon E você tem que ir protegendo dos heróis que estão tentando vir pegar o tesouro, ganhar glória, enfim, tudo mais E para proteger as dungeons você constrói armadilhas Constrói armadilhas, contrata monstros, faz posicionamentos, faz algumas estratégias para você conseguir defender a sua dungeon O jogo é muito bom, ele é um roguelike, então você não precisa esperar chegar e já ir muito à frente Vamos começar a jogatina e eu vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona Play the game, isso aqui foi uma gravação que eu estava fazendo, eu consigo dar load nisso aqui? Será? Não sei Mas vamos começar uma nova, tá? Vamos começar uma nova aqui Quer fazer o tutorial? Não, eu já fiz o tutorial, não preciso Ok, tem alguns outros heróis que você pode pegar, tá vendo? Enchantress, Engenheiro e tudo mais Infelizmente eu ainda não habilitei esses caras, eu só tenho um Slave Holder aqui, tá? Então é esse cara que nós vamos começar mesmo Ele é o... eles somos nós, na verdade, nós encarnamos o papel desse cara Desse cara, tá? E nós somos contratados para proteger uma dungeon Ah, como eu joguei agora eu posso evoluir alguma coisa Hum... vamos ver aqui, nos talentos, galera, eu tenho aqui Cada monstro derrotado, garante 5 a 10% de chance De o Mestre ganhar um Shell Point, ok? Ah, isso aqui é um Enraged, o Mestre ganha um Shell Point Da vez que ele toma dano, ok? Intimidar, dá mais dano de moral, isso aqui é muito forte, galera Intimidar é uma habilidade bem forte do jogo E isso aqui dá bem, gente, moral de alta, increase by 30% Quando um herói é morto, cada monstro ganha 30% de chance Do grupo de monstros ganhar isso aqui Ok, eu vou pegar a Intimidação Porque eu, sinceramente, eu não tenho... Hey, eu só habilitei, eu não consigo colocar isso, ok? Tá bom O que que tava me mostrando, então? Beleza, galera O jogo, ele segue dessa forma aqui, tá? Antes de mais nada, deixa eu falar o que que tem na tela Primeiro, aqui tem o nome do meu personagem O nível que eu estou, ainda sou nível 1 Ainda não evoluí, né? Não coloquei nenhum talento, nem nada, ok? Não preciso de mil de XP ali pra conseguir evoluir Depois a gente vai fazendo isso Eu tenho a minha vida aqui Se a minha vida zerar, eu perco A run, tá? Simples assim Isso aqui é a quantidade de vida que eu consigo restaurar por semana, tá? Desse lado aqui eu tenho algumas moedas Dinheiro mesmo Lágrimas e sangue São coisas que eu uso pra comercializar Aqui na próxima semana, na week 2, tá vendo? Vocês vão ver que vão vir um mercante, um engenheiro e algum evento, tá? Eu posso gastar essas coisas nesses lugares aqui Vocês vão ver como funciona Por enquanto, essa semana aqui, aventureiros estão invadindo a dungeon Vamos tentar proteger nossa dungeon Ah, aqui embaixo também tem artefatos, tá vendo? Você vai coletando artefatos conforme você vai derrotando os aventureiros Bom, deixa eu clicar aqui nos aventureiros Fase de preparação, tá? E isso aqui é a parte importante, olha só Esses aqui são os aventureiros que vão me atacar inicialmente Eu tenho aqui um bárbaro, nível 1, tá vendo? Ele tem as estatísticas dele, o que ele faz, habilidade Por exemplo, a habilidade de front dele é 35 de dano e quebra a armadura em 50 Ah, e ele tem uma habilidade que aplica em ranged para todos os heróis no primeiro turno Na primeira luta, tá? Ah, aqui eu tenho o Exile Exile é um cara bem, bem forte, na verdade Porque dá 50% de moral de volta ao algum herói depois de uma luta É bem forte, quer dizer que não adianta eu ficar tentando tirar moral desses caras E aqui eu tenho o Scout, que em particular ele dá muito dano Ele dá muito dano na backline aqui, na parte de trás, tá? Esses aqui são meus monstros iniciais Eu comecei com esse cara aqui agora Antes eu não tinha começado com esse cara Olha só galera, o que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum front line, um bom front line aqui Todos esses caras são péssimos front lines, tá? Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente Eu vou colocar esse cara aqui na frente Vou colocar esse cara aqui, vou colocar esse cara aqui na linha de trás Se bem que esse cara aqui provavelmente vai morrer, quer saber? I don't know É, whatever, pode ser assim, ok Então minha primeira linha vai ser essa aqui Eu tenho um cara aqui que dá ataque de ar Mas esse cara e esse cara dão ataque de fogo, tá vendo? E a resistência de fogo desses caras é até decente A resistência de ar também é decente, whatever Eles zoar eles, é o que eu tenho pra agora Ok, então naquela primeira fase eu coloquei alguns monstros, né? E essa aqui é uma sala Tem algumas salas aqui que os heróis vão percorrer, né? Essa aqui é uma sala de armadilhas Eu posso escolher alguma dessas armadilhas Essa armadilha aqui, ela simplesmente dá dano físico e aplica bleeding E essa armadilha aqui, ela tira resistência da natureza com esses caras Eu gosto muito dessa armadilha de poison, tá? Porque simplesmente esses caras costumam vir com resistência baixa de poison Principalmente o frontline que vai tomar o poison dart, ok? Vou colocar armadilha de poison aqui, isso aqui tá ótimo, perfeito? E agora apareceram alguns monstros frontlines Esse cara aqui é um bom frontline, eu vou deixar ele aqui Esse cara aqui é um ótimo frontline, ele dá muito dano na backline Ele tem algum dano de gelo aqui Esse cara aqui tem um dano físico e tudo mais E dentre esses dois caras Você basicamente brinca com Você dá dano de ar Dano de ar não é a melhor opção aqui Dano de gelo é a melhor opção Ok, pode ser você mesmo Meus monstros do início são muito fracos São muito, muito, muito fracos Então, bora Aqui é uma sala de armadilha Aqui, galera, aqui é uma sala de magia, tá? O seu herói, ele tem algumas magias que ele pode fazer Então, nessa sala de magia, é o seu herói que vai agir, tá? Você não vai lutar, você simplesmente vai lá, caça uma magia E é isso E agora, antes da sala do mestre, que somos nós, né? Eu tenho uma sala de armadilha Como eu tenho uma sala de armadilha aqui Eu vou usar esse bone catapult aqui Por quê? Esse bone catapult, ele tira a moral de todos os heróis E além de tirar a moral, ele continua tirando a moral por turno, tá? Por que eu vou usar esse cara? Porque o meu mestre, eu aqui, tá? Eu tenho uma habilidade que tem muita moral dos guerreiros Muita, muita, muita moral E só pra vocês entenderem O que é a moral que eu tô falando Todo herói Todo herói que tenta me invadir Eu sabia que o cara de trás ia morrer Todo herói que tenta me invadir Esse cara que é muito forte O dano dele é muito alto, tá? Então, a chance dele de derrotar o cara de trás Com um hit só É quase 100% Todo herói Ele tem a barra vermelhinha aqui Que é a vida dele E ele tem essa barra roxa Que é a moral, certo? Se a vida dele acabar Ele morre, tá? Ele morre Se a vida roxa acabar Se a moral acabar Ele corre, tá? Ele foge da danja ao amedrontado As duas coisas são boas, tá? Ok Então, esse cara aqui É o cara que vai agir agora Eu tenho essa habilidade Que vai dar 30 De dano Na front line E depois fica dando Dano de bleeding Eh, whatever E esse cara aqui Tira um pouco de moral Cara, mas esse cara aqui Recupera 50% de moral De volta Eu quero saber Eu vou atacar esse front line aqui Meus monstros no início São muito ruins, galera Eu simplesmente não tenho muito o que fazer Esse cara aqui dá Fire damage em todo mundo Então é isso Perfeito Ok Derrotado em um hit Você vai ver muito isso, tá? No início do jogo Acaba que sempre o seu mestre vai agir Ele sempre vai ter que agir Então agora a sala de armadilhas Eu tenho que aumentar o volume aqui um pouquinho Esse cara aqui tomou muito dano Viu só, galera? Olha só Maravilhoso E agora a sala dos outros monstros, tá? Vou deixar eles agirem aqui Ah, já sou eu Ok Galera, uma das minhas críticas Desse jogo aqui inicialmente, tá? É que o volume da música Ele tá muito destoado do volume da música lá no início Na tela inicial, tá? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho Só pra vocês ouvirem, tá? Porque é bacana E vamos lá Vamos continuar Esse cara aqui ele daria 40 de dano de ar nesse cara Esse cara aqui tira bastante moral desse cara aqui da frente Eu vou dar dano de ar nesse cara Porque quando esse cara aqui atacar Provavelmente eles vão conseguir derrubar esse cara Olha, ele segurou Uau Ok Segurou dois danos Tá ótimo Ah, esse ice block aqui é um dano muito forte 60 de dano de ar De ice E ainda tira o speed desses caras Então isso aqui Ataca lá Maravilhoso Então o maior damage dealer dele caiu E agora eu tenho você Você tem alguma coisa aqui que tira moral E tem o cleave aqui que dá um pouco de dano E tira E dá bleeding Dessa vez Eu vou atacar a moral desses caras Daí simplesmente na hora lá que vier meu mestre Vieram o mestre Eu consegui derrubar O restante Ok Esse cara aqui segura bastante dano Perfeito Esses caras conseguem segurar bastante dano Eu vou usar um freezing breath aqui Pra derrubar esse cara De uma vez por todas E ficar só com esse Além disso Ele dá slow Nesse Nos inimigos Tá ótimo Não que vai fazer diferença agora slow 2 contra 1 Realmente não faz Você não morreu Oh filho da mãe Deixa eu derrubar então Perfeito Derrubado com sucesso E vou tacar um ice block nele agora Dá bastante dano O bloco nem vai chegar no mestre hein galera Uau Ótimo Primeira run defendida com sucesso E agora eu posso escolher O que que eu quero O que que eu quero Eu posso pegar dinheiro Ou tem outros dois monstros aqui Que eu poderia pegar Esse esqueleto aqui Ele dá muito dano de ice Uau Muito, muito, muito dano de ice Ele é fraco Contra fogo Tá vendo E ele tem uma outra coisa Que dá dano de ice Tira moral E aplica desmoralização Uau galera Esse cara aqui É um damage delay altíssimo Em compensação Eu sei que esse cara aqui Também é um front line Muito forte Muito, muito forte Eu tive a impressão Que tá faltando front line Pra gente Eu vou pegar esse cada dia Eu realmente quero testar ele Quero testar ele Vamos ver o que que vai dar Engenheiro, mercador Ou evento Eu tenho alguma grana aqui Eu tenho alguma grana aqui Deixa eu ver quais monstros Nós temos aqui Eu tenho esse cara Esse cara aqui É um cara bem fraco Deve... Tem como remover eles? Ah Vou remover esse cara Eu não quero esse cara não Vai pra Garrison Ok Gostei Ah E aqui também Ok Vamos remover essas traps aqui Eu não quero ter isso como opção Você tá ok Você tá ok Esse cara aqui tá ok Esse cara aqui é meio inútil Na verdade Esse cara aqui é meio inútil Esse cara aqui é meio inútil Poderia servir pra front line E tal Mas é não Vamos remover ele Perfeito Ok Perfeito Vamos no mercador O que que ele tem pra vender pra gente Ele tem umas... Uau É essa bichinha aqui É maravilhosa Ela dá muito dano E ela dá alguns bônus Muito bons Eu gosto muito dela Eu vou comprar ela Ela definitivamente eu vou comprar Isso aqui dá dano fins E a sucubus também é muito boa Vou comprar os dois Então já que eu comprei os dois Eu vou remover algumas coisas aqui Que eu acho que não vale a pena Ahm Garrison Você Por que eu não consigo remover você? Eu não deveria conseguir remover você? What? Ok galera Vamos deixar o mercador aqui Perfeito Agora sim eu consigo remover Eu não tava conseguindo Porque eu tava dentro da Opção de comprar coisas do mercador Mas agora eu consigo remover Deixa Eu acho que eu vou remover você Esse cara aqui não faz muita diferença Eu vou conhecer essas criaturas aqui Não que você seja uma boa também Não que você seja uma boa É whatever Vamos continuar assim Perfeito Ok Agora eu tenho uma business trip Que eu consigo Eu consigo algumas coisas especiais com elas Eu tenho um evento Um evento pode ser uma coisa aleatória Pode ser muito boa pra mim Pode ser muito ruim I don't know Vamos com o business trip Acho que vale a pena Isso significa que eu vou mandar Alguns dos meus monstros Numa viagem Por exemplo Se eu mandar esse cara aqui Em 12 semanas Ele vai voltar com isso aqui 20% De chance que um monstro O morto volte à vida Como um guerreiro esqueleto Uau Esse aqui é um artefato muito forte Eu vou mandar esse cara Ele vai me trazer um pouco menos de dinheiro Mas esse artefato aqui Eu pelo menos considero muito forte Ok Mercador de novo Boaz & Strip Boaz & Strip de novo Elis Olha eles Uau Bons caras aqui Eu vou mandar esse cara aqui Vou pegar 150 de dinheiro Eu poderia mandar esse cara em 7 semanas Pegar muito mais dinheiro Mas ele é um Ele é um bom front line Então É Não Vai você mesmo Pegar dinheiro Aquele cara ali não me interessa muito E agora vamos nos defender Contra Aventureiros E aí Ok Primeira sala Sala de Trap Eu tenho aqui A catapulta Que tira a moral dos caras Eu tenho esse cara aqui Que tira a moral Mas também aumenta O dano dos Próximos monstros E como a próxima sala De fato é de monstros Eu vou usar esse cara aqui Principalmente para aumentar o dano Que os meus próximos monstros vão dar Vem uma Boa front line Mas deixa eu ver isso aqui Você é um elfo Você é um elfo Você não precisa de Rio de matos no life Você dá dano de gelo Ok Você dá dano de ar Ok Você dá dano de natureza Esse cara aqui Ele toma um pouco de natureza O que não é bom Mas eu vou com você De front line Eu vou com você aqui no meio Eu vou com você de back line Ice Você toma dano de ice? Não muito Ok É isso Boa composição ali Aí aquela sala Da sala de magia do mestre Tá E agora monstros de novo Eu tenho essas opções Essas opções ali Vou colocar esse cara aqui na back line A sucubus é muito forte Principalmente para eles forem vulneráveis A fogo E de fato Os caras vão ser trucidados nessa sala Aqui A sucubus é muito forte Trap Só tem um poison dart Perfeito Ok E a sala do mestre Ótimo Ótimo Vamos lá Vamos lidar com esses aventureiros aí Chegaram Já tomaram a desmoralização Ahn Meus caras ficaram mais fortes Contou Exile E etc Ainda bem que esse cara não morreu Quem vai atacar esse cara aqui de trás Eu posso tanto dar slow Em todos os caras da frente Ou dar speed Para os meus monstros Tá Eu gosto muito dele Uau Você mata esse cara em uma só Uau Não Então vamos derrubar Derrubar um cara em uma porrada só É muito forte Esse cara aqui Ele pode dar um dano em área Ou ele pode dar um dano Só no cara da frente Ele dá muito dano no cara da frente Ainda aplica frostbite Uau Holy crap Esse esqueleto aqui é muito forte Caramba Galera Ok Minha amiga morreu Eles ainda não caíram Perfeito Agora é sua vez Isso aqui você derrubaria Esse aqui e essa aqui Isso aqui é Então vamos com freezing breath Aparentemente você não toma dano de gelo não Não toma 50% de resistência Mas é só nossa primeira sala É somente nossa primeira sala De monstros galera Então nós defendemos muito bem Isso aqui Vou dar um ice block menos Eles valerias Diminuir mais ainda a velocidade deles Ela vai matar algum dos meus monstros agora Não Acho que nós vamos conseguir derrubar ela Uma sala de monstros nós defendemos dos heróis Somos bem Somos bem Ok Ganhamos um artefato Isso aqui Cada herói tem 30% de chance de ser afetado Pela desmoralização No início da dungeon Isso aqui é forte O ataque de demônios Regeneram a vida deles Isso aqui é muito forte O que é? 15% de chance Do nosso Isso aqui é muito forte E eu tenho duas cristals Quer saber? Eu vou com o Fang of Melida Eu não tenho muitos demônios Até onde eu me mudo Tá? Eu não tenho muitos demônios Galera Olha só Agora vê o treinador Tá? E vamos usar o treinador Pra que o treinador serve? Pra evoluir Você evolui monstros A partir do treinador O monstro que eu gosto muito É ela Então ela eu vou evoluir Eu vou evoluir Minha linha de frente aqui Infelizmente eu acho que eu não consigo evoluir esse cara Então esses dois aqui Porque esse cara é muito forte atacando Esse cara aqui é um front line Que também dá muito dano E seria maravilhoso conseguir evoluir esse esqueleto Mas eu não tenho dinheiro pra isso Então tá maravilhoso Vamos no treinador É isso Agora eu tenho o Plunder Plunder e Business Trip Vamos no Plunder Que eu quero mostrar pra vocês como que funciona O Plunder galera Eu mando esses monstros Tá? Não vai rolar mandar esses monstros aqui Porque eu não quero ficar sem açucubos E sem um ilha aqui Tá? Mas basicamente eu mando eles por algumas semanas Pra conseguir arrecadar dinheiro Ou alguma coisa desse tipo Por exemplo Aqui 3 semanas 10% de chance Mas eu ganho 55, 75 dinheiro Aqui eu tenho A chance de libertar o monstro Aqui eu tenho a chance de encontrar o monstro Só que é 3 voluntários por 2 semanas 3 voluntários por 2 semanas Me parece bom Hum Whatever Vamos pra cá Vamos pra lá Pegamos dinheiro Ok Maravilhoso Vamos pro evento agora Simplesmente eu não tenho grana pra comprar nada Vamos pro evento Inovação por 100 O que eu vou ganhar? Pile of Bones O que isso faz? Eu não tenho a mínima ideia É uma nova armadilha Ok Vamos comprar Armadilha por 100 Me parece que pode ser bom Mais um evento Veio o Rora Aqui Pra eu contratar Não, não quero contratar o Rora Um monstro Normal Ok Deixa eu só olhar aqui O que essa armadilha faz Tira moral Tira moral Vocês podem ver ali galera Eu esqueci de comentar isso Esse jogo ele ainda tá em early access Os desenvolvedores me deram aqui Pra eu fazer o jogo pra vocês Pra fazer um vídeo pra vocês Mas é por isso que tem esses erros aqui ainda Mas basicamente Tira moral Dos heróis Ok Eu vou ficar com essa Com essa Eu poderia ir contra veteranos agora Nós fomos muito bem Veteranos são guerreiros mais fortes Basicamente Ou eu posso ir contra aventureiros Vamos tentar contra veteranos? O que vocês acham? What's go possible go wrong Preparation phase Ok A chance da gente perder é grande Eu tenho aqui um Magician Que é uma porcaria Porque no início Da luta Ele troca a posição dos monstros É uma porcaria isso aqui Eu tenho esse cara aqui Que dá muito dano Ele é level 2 ainda O scout Isso aqui vai me dar trabalho E eu tenho um Sorcerer Primeira vez que eu enfrento um Sorcerer Primeira vez que eu enfrento um Sorcerer Dá dano de ar Uau Mas você toma dano de natureza Ok Então eu vou colocar um Poison Dart aqui Pra você Aí a sala de monstros já Meu Deus Terrível isso aqui Sem nenhum Frontline Uau Bem ruim Vocês estão dando de gelo? Tomam Ok Vou colocar você Vocês estão dando de ar? Mais ou menos Fogo Esse cara aqui é totalmente resistente contra fogo Isso aqui é fraco contra fogo A natureza Terrível também Uau Então você vai aqui É assim Ela vai misturar isso aqui tudo Então não vai fazer diferença Vamos assim Sala de armadilhas Eu gostaria de desmolarizar esses caras Vamos testar nosso Pile of Bombs aqui Ok E agora nós Agora veio uma boa Você vem pra cá Você vem pra cá É isso Ok Confirmar Aqui veio uma boa coisa Lá no primeiro Todos os nossos Frontlines caíram na segunda Na segunda negócio de armadilha Então Na segunda sala de monstros Foi bem ruim Mas ok Começamos bem ali Aplicando bastante dano de natureza contra o Sorcerer Trocou os caras de lugar A gente não esperava isso Isso aqui dá slow em todo mundo Isso aqui dá haste em todos os monstros que estão na frente Ontem nem um monstro na frente Então não adianta usar isso aqui Vou usar isso aqui pra diminuir o speed desse cara Ele tá ótimo Tchau, tchau, sucubus Isso aqui tira a moral dos bichos Isso aqui é um Stalagmide Daria mais dano nesse cara na frente Vou aplicar isso aqui só pra tentar matar a Sorcerer aqui de uma vez por todas Eu acho que vai adiantar Eu realmente acho que nós vamos perder nossos dois monstros aqui antes Ok Tô mudando Tô mudando E matou minha cara de natureza Minha cara já foi Ok, esperado Até agora O que nós vamos usar aqui de armadilha, galera Eu tenho a Burn Trap Que mataria esse cara de uma vez por todas Eu tenho isso aqui que aumenta o dano E atrás eu tenho a Intimidação Que aumenta a perda de moral Vamos usar a Burn Trap Só pra remover um cara logo da batalha Acho que isso aqui ajuda Isso aqui vai tirar um pouco da moral desses caras Só no cara da frente Ok Ué, what? Não deveria ter tirado a moral desse cara? Ah, porque ela nega uma armadilha É verdade Esse bichinho nega uma armadilha Ok O cara nasceu um guerreiro esquileto aqui Maravilhoso Eu quero usar um Ice Block nesse cara Um Ice Block Ele é fraco contra dinheiro E isso aqui dá dano pra caramba Então nós vamos usar o Ice Block E derrubar esse cara de uma vez por todas Maravilhoso Spring of Terror Acho que não vai adiantar Vamos com Cleave mesmo Me dando dano Provavelmente essa bichinha vai derrubar a gente Em algum momento Vamos com Blue Owl Slash É isso Não dando dano não Ok Blue Owl Slash Provavelmente ele vai derrubar um Derrubou aí você E Ice Block é isso Chegamos na segunda sala de Monstros Mas nós conseguimos lidar ainda Que isso? Flying Dagger 30% de dano Ou 125 de grana Tá, eu vou pegar esse Front Line Eu realmente gosto muito desse Front Line Eu achei ele muito forte Por incrível que pareça Ele é um Warque De alguma forma Vamos no evento Porque eu não tenho grana pra treinar ninguém E na verdade eu tenho grana pra treinar alguém Vamos treinar então Esse monstro de gelo aqui Tá Porque Simplesmente acho que vale a pena Se bem que está aumentando só a vida deles Não sei se vale tanto a pena Vamos treinar agora o nosso mestre Eu posso gastar 50 de ouro e 20 de sangue Pra aumentar 10 meu Power Posso aumentar um pouquinho minha quantidade de vida Ou eu poderia gastar lágrimas pra aumentar minhas resistências Bom Acho que a melhor opção aqui por enquanto É aumentar nosso poder Aumentar nosso poder Perfeito Ok Maravilhoso É isso Vamos por evento Porque eu simplesmente não tenho dinheiro pra nada Tomara que o evento não seja gastar dinheiro Ganhei 300 de dinheiro Porque Eu apostei numa corrida de De Porcos do mato Ok E agora vem os aventureiros Let's do it Let's do it Mais uma Mais uma Vamos ver o que vai vir Não é possível que não venha front line na primeira sala agora Sala de armadilhas Eu só tenho coisas que desmoralizam e tudo mais Isso aqui desmoraliza todo mundo Não é? Eu sou o cara da frente Esse aqui é só o cara da frente Esse aqui é todo mundo Vamos usar a você então Esse Pile of Bones é uma porcaria Depois a gente vai tirar ele Depois não vale a pena Front lines E aí Você vem pra cá Você vem a Pra cá Esse cara aqui Ela dá Muito Muito dano E ela dá dano físico Tá Então Seria interessante Na verdade É Quer saber Você vai vir aqui E você vai vir aqui Simplesmente você vai ficar dano Tomando dano físico aqui Da scout Pra esse cara aqui Durar mais tempo 0 35 25 Perfeito A sucubus aqui vai dar muito dano Porque ela dá dano de fogo Perfeito Perfeito Sala de armadilha Você toma muito dano Na natureza Então Vou usar o poison aqui Poison trap E na segunda sala Esse cara aqui Vai ter que ser Nosso front line Isso tá ok Nosso esqueleto de gelo Aqui no meio Pra dar bastante dano Também É uma boa E esse cara Pra dar Como é que esses caras São resistentes de gelo Só você que não Bom Whatever Não tem um muito Muito melhor Que fazer Aí a sala de magia E o Messi Vocês não viram o Messi Atacando Seria interessante Chegar lá Mas nós estamos indo bem Esse cara deu uma voz De uma armadilha Porque a habilidade Que ele tem O scout Como se ele visse A armadilha Antes dela acontecer Ok Esse cara aqui Tomou o dano da frente Tomou o segundo dano Ainda não morreu Tá ótimo É um orfe Tá aguentando porrada Esse cara aqui Eu coloquei ele aqui atrás Justamente pra tomar O dano desses caras E agora a sucubus Eu posso dar um dano de fogo Ou um dano de natureza O dano de fogo dela É muito alto É muito É muito Vai dar muito dano Agora você Vai até cair Perfeito Imaginei que ia cair Eu vou tentar stunar Esse bicho aqui Simplesmente pra ele ficar Um round sem E de fato Não, não funcionou O stun Oh no Que pena Ok Isso é o uso que dava Errou no esqueleto Ok Então ele tá conseguindo Tomar ali Tancar mais um pouco Errou no esqueleto Já foi derrubado Ahm Não acho que esse cara Vai durar muito tempo Vamos continuar dando stun Nesse cara A gente vai dando dano Dano stun Tudo mais Wow Trucidado pelo tug Ok Esse cara aqui vai dar dano de natureza Nesse cara da frente Vai provavelmente quase matar ele Legal E agora A parte de gelo Aqui Tô com medo Acho que tô com medo Perigoso A gente perder aqui Wow Ele já derrubou esse cara No Isso não é tudo Tá Isso aqui tira a moral Isso aqui da Frostbite Que pena que você tem tanta resistência a gelo Deixa eu derrubar você logo de uma vez É menos um E Você Tá com esse bloco lá atrás Ok Errou E provavelmente você vai morrer Não Segurou Yay Boa Tá Isso aqui vai derrubar o cara de trás Que dá muito dano Isso aqui derrubaria o cara da frente 50 de físico Ok Vamos derrubar o cara da frente Perfeito Então agora Vem pra sala de magia Mas eu tenho uma magia Que causa dano Que é o Burning Loop Corte de fogo Perfeito Derrubamos De novo Não chegou No No Messi Galera Tão indo bem De verdade Se eu pegar a Mônica Tapu Se eu simplesmente pego outra armadilha Ou eu vou do a primeira Isso aqui dá dano em área Ô dinheiro Vamos pegar a grana né Vamos pegar a grana galera Tá faltando grana aqui pra gente Devemente tá Engenheiro pra evoluir Poison Trap Tá Pra evoluir as armadilhas Na verdade E eu acho que vale muito a pena Evoluir as armadilhas Tá Isso aqui aumenta só a moral aplicada No início Isso aqui aumenta o dano de natureza Eu realmente acho que vale muito a pena Evoluir as armadilhas no geral Tá Pra ir em armadilhas no geral Vamos guardar esse cara aqui Esse cara aqui realmente é inútil Ele realmente é bem inútil Evento ou engenharia De novo Vamos pra engenharia Será que dá pra evoluir Ela de novo Sim Nós temos grana Perfeito Isso aqui vai dar muito grana 60 de dano de natureza De cara Agora vamos pro evento É a única coisa que tem E... What? Eu tomei 60 de dano de graça Ok Legal Planner ou evento Depois já vem os aventurezas Vamos pro evento Olha o que que acontece Olha o que acontece Alguma coisa boa Ah, beleza Ganhei grana Yeah Veteranos ou aventurezas Vamos os veteranos de novo O que vocês acham? O que ele tá falando Que tem de novo aqui? Sei lá, né Vamos com outros veteranos Olha o que que acontece Pode dar muito certo Pode dar muito errado E é isso Nível 2 de berserk Muito forte Essa unidade Dá muito dano físico Tá Ah E fora Bom, enfim No dia do damage delta Increase Se o monstro é enraged Isso que dá dano de De ar Muito forte também E tira uma penalidade Por turno Uau E... E você é um elfo Que cura os outros caras Galera Está ferrado Mas ok Poison Dart Poison Dart vale a pena aqui Deutamente vale a pena Poison Dart, ok Pra esse cara vir machucado Pera Eu coloquei o Poison Dart lá Espero que eu tenha colocado Eu tenho você de Frontline Pelo menos veio um Frontline Tá Vamos trabalhar aqui com Não Você mesmo aqui Dano de gelo aqui E o cara de trás Provavelmente vai ser morto Usar você Usar você Pra dano de fogo Ou você 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 tem um Fireball Que é bem forte Ele é como se fosse um Sorcery Mais um de Armadilha Vamos tirar a moral deles Aqui nessa sala Mais uma de Monstros Eu tenho... Quer saber? Eu vou com você aqui Vou com você Eu vou com você É isso Tá É isso E depois Na sala de magia Então Vamos ver galera Eu realmente não estou confiante Os... Os... Heróis que vieram São bem fortes Eu acho que no mínimo Nós vamos levar dano Tá No mínimo Nós vamos levar dano Fora que veio um herói nível 3 Uau Veio um herói nível 3 Não tinha... Não tinha... Não tinha me dado conta disso Tá Isso aqui vai tirar um bom dano De você Vocês são resistentes Antes de eu não falar sério Só esse cara aqui Que não é Ok Isso vai tirar um bom dano De você Fireball lá atrás Ou Orror Pra dar demoralizado Tá bom Dano de fogo lá no Elf Se eu conseguir dar outro dano de fogo nele Ele vai cair Ah, esse bloco não é o suficiente Pra derrubar Isso aqui daria slow em todo mundo Vamos tentar dar slow em todo mundo Quem sabe Quem sabe Ok Você vai dar dano nesse cara Aqui na frente provavelmente Não caiu Beleza Obviamente é você Acho que é ou não Que pena Mesmo que o slow não foi o suficiente Você dá dano em todo mundo Ok Vamos dar dano em todo mundo Que esse cara aqui vai cair Legal Você tem uma Fireball... Ah, que gostoso Tudo bem Eu ainda vou ter uma Fireball Beleza Então derrubamos o outro cara Sobrou só A Prex, né Nível 3 Legal, galera Ficamos bem até Acho que vai tirar a moral dela Não vai adiantar muita coisa Desmoralizou E agora a gente tem toda uma rede de monstros aqui pra derrubar ela Acho que vai dar certo Ah, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o Gust É, eu vou usar o Gust pra aumentar a velocidade desses caras da frente Acho que vale a pena Ah, e você toma dano de natureza Você toma bastante dano de natureza E vamos tentar ir estudando ela Pra ela perder o turno Estudou, entrou Então ela vai perder o turno Maravilhoso, galera Maravilhoso Vamos tentar deixar Slow nela Pegou Perfeito Ah Mais dano de fogo Provavelmente ela cai Perfeito Yeah Mais alguns veteranos derrubados com sucesso, galera Significa que eu posso Eu posso pegar grana Ou eu posso aumentar minha resistência Acho que grana iris Porque evoluir os monstros é muito bom Evoluir os monstros é muito bom, no geral Tá Ah Em particular eu tenho você Que é um monstro que eu considero muito forte Tá Treinado com sucesso Perfeito Ah Eu tenho você que é um front line magnífico Ah E eu tenho você que também é um cara que dá muito dano Tem esse cara aqui que também dá muito dano Acho que vou com você mesmo Se quer um front line e tudo mais Ok Vamos sair Próximo turno Seminário Eu acho que ainda não fiz isso aqui Vamos pra isso aqui, galera Eu não sei o que que isso acontece Ah Novamente eu troco meus recursos por alguma coisa Eu não tenho lágrimas Então isso aqui Isso aqui eu não consigo Mas eu consigo um bônus de dano de moral e tudo mais Ok É isso Vamos queimar um pouco de recurso ali Coletores ou engenheiros Vamos nos engenheiros Não que eu vá evoluir alguma coisa Mas enfim Ok Vamos deixar Só pra passar a semana a gente não ter que lidar com os coletores Vamos ver ter dano de novo, galera Vamos, a última A última A última Se isso aqui der certo, tá ótimo Se isso aqui der certo, tá ótimo É a saideira, galera Vamos ver se a gente vai mais longe agora O que é isso? Ice Wizard? Hum Toma dano de fogo Você também toma dano de fogo E dá muito dano de natureza Uau Você dá dano de físico Cara, o fato de você dar dano de gelo E você dar dano físico De natureza É bem ruim Ah, esse maldito ainda tem habilidade de Mexer nesses caras aleatoriamente É uma porcaria Mas ok Eu vou colocar aqui Dois monstros de linha de frente E eu vou colocar você A única coisa que eu espero É que esse cara não vá pra linha de frente É o que eu espero Se esse cara não for pra linha de frente A coisa é boa Se não, vai ser bem ruim Toma dano de natureza Então, eventualmente Nós vamos usar a nossa track Que tá nível 3 Aqui de novo eu tenho um monstro Só que agora Só monstros fracos Vou pra frente Todo dano de fogo Na verdade Você vem pra cá E você vai pra cá Não Você vem pra cá E você vai pra cá Porque esses caras Não tomam dano de gelo Basicamente Depois a armadilha Só tem você mesmo E depois a sala Vamos ver Vamos ver o que acontece Os caras aqui Tomam muito dano de natureza Conseguem tomar um dano Uou Boa Linda Não tinha como ser melhor De verdade Não tinha como ser melhor Vamos fazer isso aqui Aumentar os dados dos caras da frente Maravilhoso Caiu o meu cara da frente Esperado Tinha muito o que fazer Você dá Você dá muito pouco dano nesse cara Esse cara tem 50% a menos de redução Tá, vamos diminuir a velocidade desses caras Talvez Isso diga alguma coisa Vai dar uma coisa Você já? Não Dano de gelo Esse cara não toma tanto dano de gelo Também não Ele toma bastante dano físico Enfim Acho que é a última vez aqui Você tem resistência a ar? Não Você toma mais dano de ar Esse cara aqui quase morre com esse dano Galera Não vi de coisas boas acontecendo aqui Usar o Ghost Dá dano em todo mundo E é isso Tchau, monstro Nossa Nossos monstros mais fortes tomaram Não fizeram nada Eles não derrubaram ninguém Dando de Eu deveria ter lembrado disso aqui Porque daí esse cara estaria morto agora Magia De magia Poderia usar o Burn Whip Estimilação também não seria ruim Porque essa coisa não Márcio Mesmo eu diria Burn Whip não estaria nada Agora a gente está ferrado Porque esses caras aqui são tudo nível 1 Provavelmente eles vão morrer muito rápido Isso aqui dá um ótimo damage Isso aqui derruba esse Isso aqui derruba esse Tem o próximo mago de gelo Esse cara aqui vai morrer muito rápido Para gelo Os dois na verdade Tá, deixa eu tirar esse linha de frente uma vez Acho que vale a pena tirar Os caras vão tomar muito dano Não tem muito coisa Fireball derruba esse cara em uma só Uau, vamos sobreviver Vamos sobreviver Yeah Tchau É isso Conseguimos Mais monstros Esse esqueleto holder Eu realmente gostaria de testar ele Porque ele tem muita vida Ele tem muita resistência Ele dá um dano absurdo E ele ainda protege o monstro de trás Ele é um ótimo linha de frente Ele toma muito dano de fogo Mas ele não toma dano de natureza Esse cara aqui eu acho que é uma boa adição Vou adicionar ele Eu vou adicionar ele e eu já vou remover esse cara Porque ele é melhor que aquele cara Você também eu vou remover Simplesmente não vale a pena Ok Legal, galera É o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo branquinho Já ficou até muito longo Uau Quase dois vídeos que eu quis ir gravar Eu espero que vocês tenham gostado Deixe um respaldo aí nos comentários Porque se o respaldo for positivo o suficiente Eu vou trazer mais conteúdo desse jogo aqui para vocês Na minha opinião Está um joguinho lá Muito divertido Muito legal Porque a possibilidade de você evoluir dos bons Pegando monstros novos E coisas novas e acontecendo É muito grande Tem muita coisa ainda para ser explorada dentro do jogo Essa é a verdade Meu nome é o Waka Como sempre foi mais que um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E tchau, tchau Até mais, galera